Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Opsom, tradição aliada aos novos tempos Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília C&M Seguros Seguro só com corretor de seguros Unimed Marília Cuidar de você, esse é o plano Espaço Conforto Colchões Para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais Uma ótima opção para você Univem, o Centro de Empreendedorismo E Inovação Tecnológica de Marília Planet Paper, receba amigos e elogios Uniodonto, planos odontológicos Vidraçaria Amazonas Fone 34547922 Colégio Cristo Rei Construindo Futuros Andames Modular A base para sua construção Tosseguro, corretora de seguros CISBS Contabilidade e soluções em negócios Toca Imóveis Especialista em Marília desde 1984 Ótica Diniz A maior rede de óticas do Brasil E-Produtiva Plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente Satisfação e fidelidade do seu cliente Hércules A força do leite Olá, assista no Visão de Mercado Dessa semana Colégio Cristo Rei Forma a primeira turma de alunos do High School O evento contou com a participação especial do diretor executivo do programa MISOU K12 Da Universidade de Missouri Zach Mark Visão de Mercado Entrevista Pai da Top Model Gisele Bittin Waldir Bittin E o economista Francisco Vila E os quadros em foco legal com a participação da advogada Giovanna Poker Da Gomes Altimari Advogados E organizações que aprendem com Ronaldo Arruda Não saia daí O Visão de Mercado está no ar Familiares e convidados foram prestigiar a formatura da primeira turma de alunos do High School do Colégio Cristo Rei de Marília Em parceria com a Universidade de Missouri Essa parceria é oferecida aos alunos do ensino médio Com o objetivo de permitir que os estudantes possuam uma proposta para o ensino da língua inglesa Que não se limita ao inglês turístico O High School é um programa que nos deixa muito felizes Porque é difícil nós estarmos aqui no interior e podermos oferecer para os nossos alunos Realmente uma educação internacional Nós não estamos falando de bilinguismo Nós não estamos falando de simplesmente aprender um idioma Mas uma educação internacional Os alunos que fazem parte do programa High School Eles têm todas as matérias que fazem parte da grade curricular norte-americana Que nós não temos uma matéria que possa ser convalidada aqui no Brasil Uma matéria respectiva aqui no Brasil Com professores norte-americanos Então nosso aluno tem aula de economia O nosso aluno tem aula de governo O nosso aluno tem aula de história americana De literatura Eles leem Shakespeare Eles leem George Orwell Então eles... Toda aquela bagagem de conhecimento Que faz parte da grade curricular norte-americana Que nós não temos aqui no Brasil Eles cursam com professores norte-americanos no contraturno E ao final do programa O nosso aluno, ele tem um diploma oficial norte-americano De conclusão de ensino médio O High School, ele veio dentro do programa internacional Para desenvolver competências e habilidades Que são fundamentais na formação dos nossos alunos E hoje, concretizando esses três anos Participando dessa formação E analisando toda essa etapa durante esses três anos A gente pode comemorar A gente tem que festar muito mesmo Porque os objetivos foram atingidos A formatura contou com a participação especial Do diretor executivo do programa MISOU-K12 Da Universidade de Missouri Isaac Mark O que ele viu aqui hoje foi algo incrível Uma cerimônia linda, uma formatura linda Ele está muito feliz de poder fazer parte disso Pela Universidade de Missouri E pelo Colégio Cristo Rei também Ele disse que isso enche o coração dele Assim como deve encher o coração de todos os pais aqui presentes A importância do diretor da Universidade aqui em Marília O que representa isso? É algo muito significativo para o nosso programa Mostra a seriedade do nosso programa Mostra que ele está consolidado E sobretudo firma a parceria com a Missouri Porque ter a presença dele aqui No momento de formatura É para nós uma honra E também para os nossos alunos Ter esse contato com a Missouri Que é uma universidade que está entre as 100 melhores Que tem um orçamento alto Para investir no processo da educação E isso abre as portas para a Missouri Então essa troca, essa presença do Zeke Aqui na formatura É algo muito importante E que firma o programa do High School A Universidade do Missouri A Universidade do Missouri possui mais de 6 mil alunos no mundo Sendo 4 mil só no Brasil Após conhecer a estrutura oferecida pelo Cristo Rei Zeke se mostrou impressionado com o comprometimento dos alunos E do corpo docente Ele disse que está impressionado com o comprometimento dos alunos Em relação ao programa Com o comprometimento dos alunos em relação à escola E que ele vê o Cristo Rei como uma grande escola E um grande potencial Os 11 formandos foram homenageados E homenagearam seus familiares presentes Além de receberem seus diplomas Foram 3 anos muito difíceis E com certeza Acabar eles é uma vitória muito grande E os planos para o futuro são Provavelmente Não provavelmente Mas serão bem grandes É muito, muito legal poder se formar E poder sentir que você concluiu essa etapa da vida Sentir que você concluiu Estar agora nessa festa maravilhosa Com todos os meus amigos É muito, é muito, é muito legal Muito legal, de verdade No período da tarde Zeke concedeu entrevista coletiva no Colégio Cristo Rei Onde abordou vários assuntos Como a importância do High School na vida dos alunos Como é a vida no campus A infraestrutura oferecida pela universidade Entre outros temas Zeke disse que eles buscam Ele disse que a Universidade do Missouri está há 175 anos E que eles buscam uma escola que tem uma tradição Eles não estão procurando uma escola que acabou de entrar no mercado Mas sim uma escola que comprovadamente já tem uma história de sucesso Eles buscam escolas que compartilham os valores da universidade Escolas que estão interessadas em oferecer uma educação diferenciada para os seus alunos Que compartilham os mesmos valores da universidade Além do High School Cerca de 80 alunos do ensino médio Também receberam o diploma de conclusão do curso Hoje nós temos cerca de 80 formandos no ensino médio São alunos que caminham conosco desde a educação infantil Então nós temos um carinho, um vínculo muito grande com eles Além disso, são alunos muito esforçados Alunos competentes, com várias habilidades diferentes Que estão já no processo de vestibulares Fazendo um processo seletivo E a nossa equipe está caminhando junto com eles Nesse momento significativo da vida deles, acadêmica E por isso nós temos só que agradecer Agradecer as famílias que confiam em nós E confiam a educação escolar dos seus filhos a nós Também agradecer aos nossos alunos Esses formandos que estão muito animados Nessa noite festiva, celebrando esse ritual E também agradecer aos nossos colaboradores e professores Que se dedicam no cotidiano escolar Para que o processo de ensino e aprendizagem Dentro do Colégio Cristo Rei tenha a qualidade que tem Então sou muito grato, sou muito feliz É um ano que eu estou na gestão Na direção geral do Colégio Cristo Rei E eu percebo essa dedicação cotidiana Esse vínculo, a alegria dos nossos alunos Em estarem no colégio E isso é muito significativo para nós Após a entrega dos diplomas Alunos, pais e convidados Conheceram os três alunos Com a maior média de nota do ano Em destaque, o aluno Heitor Tomazella Com média 9.2 Desde o começo do ano Eu sempre tive esse objetivo De chegar no final do ano ser um dos melhores E aí ao longo do ano todo Eu tentei dar meu máximo Sempre tentando usar todo o meu potencial Então muito estudo O básico, que a galera já sabe E também toda a minha família Todo esse apoio a todo momento Nos levando em todos os vestibulares E acordando cedo comigo Sabendo que é um período difícil Mas é isso aí Chegou no final do ano E você olha para o lado E vê que tudo valeu a pena mesmo Não que não seja só mérito Nosso, evidente que não Mérito dele Porque ele estudou muito É um menino que estudou todos os dias Estudou E muito E uma equipe, né? É uma equipe que é uma equipe Que não é hoje terceiro colegial Ele está lá desde o segundo ano E não é só ele Eu tenho mais dois filhos Um na medicina Um na engenharia aeronáutica Eu tenho que parabenizar o Cristo Rei Que eu acho que é uma das melhores Escolas hoje em Marília Não estou diferenciando nada E toda uma infraestrutura Vamos falar assim Pai, mãe e tudo mais O pai da formanda Júlia Decol Vanderlei Decol Elogiou a estrutura oferecida Pelo Colégio Cristo Rei Cristo Rei mantém Mantenha uma qualidade de ensino muito boa Eu me lembro quando eu entrei na faculdade E eu me lembrava dos professores do Cristo Rei Onde tudo aquilo que eles tinham me ensinado Nos primeiros anos da faculdade Aquilo foi muito útil para mim Então eu sou muito grato ao Cristo Rei Muito grato E minha filha gosta muito de lá também E tem se dado muito bem Tomara que nessa nova fase dela Ela possa também aproveitar Esse aprendizado Em vez de seguir pai de Gisele Bittin Valdir Bittin Fala sobre planejamento estratégico Porque são as suas aptidões Que você tem que desenvolver Para construir resultados diferenciados Visão de mercado com Rogério Cabral C&M Seguros Seguro só com corretor de seguros Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Espaço Conforto Colchões Para uma noite de sono perfeita Leate Louças e Metais Uma ótima opção para você Univem O Centro de Empreendedorismo E Inovação Tecnológica de Marília Planet Paper Receba amigos e elogios Uniodonto Planos Odontológicos Vidraçaria Amazonas Fone 34547922 Colégio Cristo Rei Construindo Futuros Andames Modular A base para sua construção Tô Seguro Corretora de seguros CIS-BS Contabilidade e soluções em negócios Toca Imóveis Especialista em Marília Desde 1984 Ótica Diniz A maior rede de óticas do Brasil E-Produtiva Plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente Satisfação e fidelidade do seu cliente Hércules A força do leite O Centro de Empreendedorismo O Centro de Empreendedorismo O Centro de Empreendedorismo O Centro de Empreendedorismo